Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de português, sem frente era cafona para mim Eita Jesus maravilhoso! Hoje, segunda-feira, dia 10 de junho de 2024, Deus abençoe sua casa Deus abençoe a sua família Que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus Que Deus lhe conceda tudo aquilo que deseja o seu coração E o seu coração me apredita Ô Glória! E o seu também, meu amor, meu pastor, bom dia, bom dia Que eu fique sempre dentro do seu coração É sim, tem que ficar, né, meu filho? E você no meu É sim Bom dia, bom dia, família Pão da Vida Bom dia, essas ovelhinhas amadas de Jesus Um abraço, cheio do Espírito Santo Que nós permanecemos firme, confiando e cremos nesse Deus Todo-Poderoso Segunda-feira abençoada, segunda-feira na confiança de Jesus Segunda-feira entregando tudo que você for fazer Desde já na mão daquele que tudo pode Na mão daquele que faz Que não faz e chega na hora certa Um bom dia, bem abençoado na presença de Deus Amém Eu e a pastora, nós estamos com toda a igreja Pão da Vida A gente está muito alegre Muito feliz Paz e confiança, pastor Porque nós tivemos esse final de semana O encontro com Deus Que foi uma bênção Todos encontram, maravilhoso E ontem à noite, nos cultos da Pão da Vida Vidas Aceitando Jesus Aleluia Pessoas que estavam na igreja Como vocês estão vendo aí Nós tivemos no segundo culto Dezenove almas para Jesus Com os que aceitaram na internet Foi uma bênção grande Muitas pessoas aceitando Jesus Outras voltando Sim, eles chorando aos pés Voltando para Jesus em lágrimas, chorando, né E você sabe Sabe que a alegria de todo pastor De toda pastora É ver as ovelhinhas de Jesus Voltando para Jesus Se alegrando com a presença de Deus E isso nos faz um bem tão grande, irmãos Como é bom você ter um culto abençoado Como que nós tivemos O culto ontem foi, meu Deus Os dois cultos foram maravilhosos E nós ficamos muito alegres Muito felizes com tudo isso, né E assim, eu vi pessoas voltando De uma família só, amor Tinha três pessoas voltando para Jesus, né E eu imagino a alegria dessa mãe De ver os três filhos voltando para Jesus Ao mesmo tempo E vi também um casal que participou O Fabrício participou do Encontro com Deus E voltou para Jesus Ele e a esposa ontem Meu Deus do céu É muita alegria Olha, a maior alegria Que há no meu coração E no coração da pastora Jossanede Os pastores da Pão da Vida É quando a gente vê as pessoas Dizendo, eu quero Jesus para a minha vida Eu quero Jesus para a minha vida E essa alegria, meus irmãos É uma alegria muito grande, né Ontem, quando eu abracei esse irmão aí Ele disse para mim Pastor, disse no meu ouvido O fardo está tão pesado Eu disse Jesus, diz Vinde a mim Vós que estáis cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Eu glorifico a Deus Glorifico ao nome de Jesus Cristo Pela oportunidade que Ele nos dá De dirigir uma obra tão linda Tão maravilhosa Uma igreja tão acolhedora Uma igreja tão cheia de amor Louva a Deus por isso E glorifico o santo nome dEle Amém E é sobre alegria que a gente vai falar hoje A alegria Que é algo extraordinário Um coração alegre Ele é um coração mais forte Está mais preparado para enfrentar os desafios da vida Mesmo que a gente venha passar por momentos difíceis Podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus Olha E é impossível não sentir alegria Se olharmos para o grande e perfeito amor Que Deus tem por nós E se pensarmos naquilo que Jesus conquistou na cruz Para todos que creem nEle Essa alegria é única É verdadeira É duradoura E nós vamos entrar agora na palavra de Deus Trazendo a palavra de Deus para o seu coração Para que Deus traga alegria ao seu coração Para que Deus faça com que você sinta O verdadeiro e grande amor dEle por você Meu amado irmão Veja aqui o que está escrito em Filipenses 4.4 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi Alegre-se Alegre-se Deus não tem ninguém triste Olha 1 Tessalonicense 5.16 Alegre-se sempre Olha aqui João 15.11 Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês sejam completas Olha o salmista no Salmo 28 no versículo 7 O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria e com meu canto lhe darei graças Aleluia Salmo 51 versículo 12 Davi falando com Deus Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Olha o Salmo 47 versículo 1 Batam palmas vocês, todos os povos Aclamem a Deus com cânticos de alegria Você está vendo que Deus não tem ninguém triste não Deus é alegria Deus é alegria Veja aqui Neemias capítulo 8 versículo 10 Neemias acrescentou Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem E repartam com os que nada tem preparado Este dia é consagrado ao nosso Senhor Não se entristeçam porque a alegria do Senhor nos fortalece Aleluia O crente que tem fé, ele traz alegria e o coração de Deus E a alegria do Senhor é nossa força Quando você alegra a Deus, você se enche da força de Deus Aleluia Veja Salmo 16 versículos 8 e 9 Aleluia Eita palavra maravilhosa Olha aqui Tiago irmão de Jesus capítulo 1 versículos 2 e 3 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passar por diversas provações Pois você sabe que a prova da sua fé Produz perseverança Aqui Tiago está dizendo assim Mesmo que você passe por lutas Mas considera essas provações como motivo de alegria Por quê? Porque vai tornar você uma pessoa perseverante Quem é a pessoa perseverante? É aquela pessoa que não desiste Ah, pode bater Eu não deixo Deus hora nenhuma Livro do profeta messiânico Isaías capítulo 9 versículo 3 Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria Eles se alegram diante de ti Como os que regogizam-se na colheita Como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha Quando dividem os despojos Aleluia A palavra de Deus diz que a alegria de Deus é constante Veja Eclesiastes 9 versículo 7 Portanto, vá, coma com prazer a sua comida E beba o seu vinho De coração alegre Pois Deus já se agradou do que você faz Aleluia Mas olhe provérbios 10, 28 Presta atenção O que o justo almeja Reduda em alegria Mas a esperança dos ímpios Dão em nada Ele está dizendo que o desejo do nosso coração Vai redundar Vai se tornar alegria Aleluia Mas aqueles que não tem Deus Os ímpios As suas esperanças vão dar em nada Ou seja, por quê? Porque não tem Deus Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9 Mesmo não o tendo visto Vocês o amam E apesar de não o verem agora Crêem nele e exultam com alegria Indizível E gloriosa E gloriosa Pois vocês são alcançados Ao alvo da sua fé A salvação Das suas almas Ele está dizendo mesmo que você não veja Jesus Mas vocês amam Ele Isso é uma verdade Aleluia A gente ama Jesus Cristo Pela sua santidade Pela sua bondade Pelo seu poder Pelo seu amor Por cada um de nós Romanos, capítulo 15, versículo 13 Que o Deus da esperança Os encham de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Eita palavra Aleluia O livro de Romanos é considerado O maior tratado teológico da Bíblia É verdade E é uma grande verdade, né? Veja aqui Lucas, capítulo 15, versículo 7 Eu digo que da mesma forma Haverá mais alegria no céu Por um pecador que se arrepende Do que por 99 justos Que não precisam arrepender-se Hoje, ontem, aliás Aleluia No culto Quanta alegria teve No céu Por quê? Porque houve arrependimento Houve pessoas Se entregando a Jesus Cristo E a alegria de Deus Foi grande o coração Aleluia Mateus, capítulo 13, versículo 44 O reino dos céus É como um tesouro Escondido num campo Certo homem Tendo-o encontrado Escondeu-os de novo E então Cheio de alegria Foi, vendeu tudo o que tinha E comprou aquele campo Aleluia É forte, né? Ele trocou tudo o que ele tinha Por esse tesouro do reino dos céus É, é o tesouro do reino Veja o que diz Isaías 12, 6 Gritem bem alto e cantem de alegria Habitantes de Sião Pois grande é o Santo de Israel No meio de vocês Aleluia É o Santo de Israel Jesus Cristo Santo dos Santos Provérbios 15, 23 Da resposta apropriada É motivo de alegria E como é bom o conselho na hora certa Tá vendo? O conselho na hora certa Aleluia Vamos ver aqui O que a palavra de Deus diz em João 16, 22 Assim acontece com vocês Agora é hora de tristeza para vocês Mas eu os verei outra vez E vocês se alegrarão E ninguém tirará essa alegria de vocês A promessa de Jesus Cristo para a sua igreja Aleluia E bom que uma das nossas alegrias É saber que quando Deus tem raiva A raiva dele não dura muito Porque a raiva dele é substituída pela misericórdia dele Salmo 30, versículo 5 Pois a sua ira só dura um instante Mas o seu favor dura a vida toda Aleluia O choro pode persistir uma noite Mas de manhã irrompe a alegria Irrompe a alegria Você sabia que o reino de Deus é alegria Alegria é chora É o que diz Romano 14, 17 Aleluia Pois o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Que lindo Jesus Aleluia Hebreus 12, 2 Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele pela alegria que lhes foram proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Deus teve a alegria que lhe foi proposta Qual era essa alegria? Morrer na cruz Aleluia Para depois ser elevado a ser aquele que estaria ao lado de Deus Aleluia Ao lado de Deus Para comandar todo o universo Pois é, meus amados Nós temos que entender que a vontade de Deus É que a gente tem uma vida de felicidade Veja Romanos 12, 15 Devemos nos alegrar com os que estão alegres Quando encontrar um irmão chorando Chorar com ele Mas levar alegria ao coração dele 1 Coríntios 13, 6 Salmo 68, 3 Alegre-se, porém, o injusto exulte diante de Deus E regogizem-se com grande alegria Glória a Deus Aleluia Queridos amados Vamos orar agora E nessa oração nós vamos agradecer a Deus Agradecer a Deus que sempre esteve do nosso lado Agradecer a Deus que nunca deixou que a nossa alegria Fosse apenas uma alegria passageira Pai Santo, Deus amado A Tua Palavra Santa diz que A Sua alegria é a nossa força Deus, e nós sabemos que todas as vezes que estamos aqui orando A nossa oração vai de encontro a pessoas que estão tristes Sim, meu Deus E o nosso pedido, meu Pai, em nome de Jesus É que esses corações se alegrem na Sua presença Sim, meu Deus É que esses corações sejam impactados pela Tua presença, Deus Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor toque cada coração Aleluia Que o Senhor visite cada coração Faz assim E encha-os de alegria Da Tua alegria, Deus Pai, a Tua Palavra Santa diz que aqueles que confiam e Te amam É verdade, Jesus Suas forças serão renovadas Aleluia E novas forças dos que estão cansados Sim, Deus Adeus Eu peço em nome de Jesus É em Teu nome, Pai Nós pedimos em nome de Jesus Da força ao cansado Sim, Deus Da força, alegria ao que está triste Aleluia Esperança, Deus Ao desesperançado Torna o Teu povo, Deus Aleluia Teu povo feliz, alegre Sabendo que Tu és Deus na vida deles e delas Sim, meu Deus Não permita, Pai, que nada venha tirar a alegria de viver Sim, meu Deus Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor abençoe com muita alegria Nossas ovelhinhas em todos os cantos da terra Que o Senhor abençoe com alegria nossas moderadoras e moderadores Sim, meu Deus Deus, com alegria, com multiplicação, nossos dizimistas, nossos ofertantes Aleluia Os que têm votos e propósitos com esta obra Sim, meu Deus, faz assim, Pai Pai, querido Deus, amados, que desejam abençoar esta obra Enche-os da Tua santa e maravilhosa alegria, Pai Sim, meu Deus Ah, Deus, Pai, Tu és grande, Tu és poderoso Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus que tudo pode, Pai Então nós pedimos em nome de Jesus Cristo Que o Senhor realize os sonhos Sim Que o Senhor saia as feridas Que o Senhor enche o coração de tristeza Encha de alegria, meu Deus Abençoa este povo que nos acompanha a cada dia Abençoa, Deus A família, a pão da vida, Pai A Tua família, Tuas ovelhinhas Sim Abençoa, meu Deus, poderosamente No nome santo, no nome poderoso De Jesus Cristo, Teu Filho amado Aleluia Amém, amém, papaizinho, amém Amém, papaizinho querido, amém Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Olha, começa hoje no Pocinho de Jacó Esta campanha já abençoada Força, fé e vitória De segunda a sexta-feira Ao meio-dia No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Força, fé e vitória A campanha que vai trazer vitória Para a sua vida Nosso coraçãozinho Cheio de amor Um abraço Um abraço aqui, muito carinhoso Em todas as nossas ovelhas Um abraço cheio do Espírito Santo Eu sou de Jesus Você é também ovelhinho Todos nós Deus abençoe, queridos Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like e compartilhe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe esta semana Que seja uma semana Onde Deus vai destravar o que tiver travado Deus vai resolver o que tem que ser resolvido Deus vai abençoar a sua vida Poderosamente Em nome de Jesus Força e fé Força, fé e vitória Obrigado É tempo de amar No Espírito Santo Não Deus abençoe wonder Deus abençoe sua vida O que foi Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Então Deus abençoe a sua vida E realmente A mim e a cidade É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo É tempo de vencer